Olá, amigão do esporte! Olá, fã de futebol! Um grande abraço para você! W Sports vem para bater esse papo com você sobre o Paulistão. Foi dada a largada para o Paulistão 2023, no Conselho Técnico realizado nesta terça-feira, lá no Pacaembu, definiu grupos, definiu regulamento. Vamos dar uma olhada nos grupos? E você aí? Qual é o grupo da morte? Para você, na sua opinião, é o do Botafogo ou é o do São Bernardo? Ou é o do Guarani? Ou é do Ituano? Vamos dar uma olhadinha? A gente vai falando um pouco qual é a situação neste momento de cada um desses times aí. Bora lá? O grupo do Botafogo é o grupo A. Ele está no grupo de Santos, de Red Bull Bragantino e da Inter de Lineira. O grupo do Botafogo é o único grupo que tem dois clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que, neste momento, nenhum dos dois clubes que estão no grupo do Botafogo para o Paulistão vão bem na competição nacional. Quando eu olho para o Santos, ele é o 12º colocado, ele tem 41 pontos. O Santos está, assim, quase que saindo, neste momento, da zona sul-americana. Ele pode ser ultrapassado pelo Goiás, por exemplo, e perder até a sul-americana. Sem nenhuma chance ali de poder chegar, eventualmente, a uma Libertadores da América. O Bragantino, neste momento, está abaixo do Santos. Santos está em 12º, o Bragantino está em 14º lugar. De qualquer maneira, Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista é Campeonato Paulista. O grupo do Botafogo tem dois clubes que estão na principal divisão do Campeonato Brasileiro. É por isso que, na avaliação dos companheiros de imprensa da capital do interior, o grupo da morte é esse. O grupo de Santos, de Red Bull, de Botafogo e de Inter de Limeira. Mas as opiniões se dividem, porque também tem o grupo do Palmeiras, que a gente vai chegar lá. Portanto, está na tela. O grupo A é o grupo do Botafogo, repito, Santos, Bragantino e Inter de Limeira. Bora lá, fogão! Já o grupo B tem São Paulo, tem Guarani, tem Mirassol e tem Água Santa. São Paulo, nesse momento, busca, corre atrás de uma vaga na Libertadores da América e pode ficar fora, ficando apenas com a Sul-Americana. O Guarani faz um Campeonato Brasileiro lá embaixo, quase tem aí um problema de queda, mas aí o Guarani se reergueu, foi lá para cima, não corre risco de rebaixamento, está fora. Tem o Mirassol, nesse grupo, o Mirassol fez uma campanha no campeonato que o Botafogo esteve e os dois subiram, uma campanha fantástica, uma campanha maravilhosa, mas o Mirassol já começa a ter alguns problemas. Por exemplo, o Osman, que é um brilhante jogador, uma belíssima contratação do Botafogo, já não está mais no Mirassol. E a gente sabe o peso que, por exemplo, o Osman tinha jogando pelo Mirassol. O Elio, o Neguebo, o Camilo, então o Osman já está aqui no Botafogo. E tem o Água Santa, que a gente entrevistou aqui esta semana, o Júlio Rondinelli, que é o diretor executivo do Água Santa. O Água Santa tem alguns jogadores interessantíssimos, tem inclusive o Dada Belmonte, que está voltando, não é? Está retornando ao time do Água Santa, que pode ficar. Aguardem, a gente entrevistou aqui o executivo do Água Santa. O Água Santa vem muito forte para esse campeonato paulista. Portanto, a gente passando o retrospecto desses clubes aí. O São Paulo lutando para chegar na Libertadores, o Guarani uma campanha mediana na Série B, Mirassol campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Água Santa, que vem com força aí, de acordo com a entrevista que a gente fez aqui na W Sports. Vamos para o grupo C. Aí você tem o Corinthians, que é um grande, o Corinthians realmente é um time indiscutível à sua força. Você tem o Ituano, que está a uma vitória da Série B, para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória, numa briga com o Vasco da Gama. Vai ser um jogaço, vale muito a pena acompanhar. Portanto, o Ituano faz uma Série B maravilhosa, com grande chance de chegar na Série A. Ferroviária ainda demonstra uma equipe que está se montando. A gente pouco sabe da Ferroviária. Ferroviária e o São Bento, que é de novo emergente, o São Bento que subiu esse ano, voltou esse ano para o Campeonato Paulista. Vamos dar uma avaliada no grupo do Palmeiras, aí não se discute. Ao lado do Flamengo, as duas grandes forças do futebol do Brasil. Quero chamar atenção para o time do São Bernardo. Quem olha para o São Bernardo e viu o São Bernardo pequenininho, talvez não saiba como foram esses últimos dois anos do São Bernardo. São Bernardo subiu o ano passado da Série A2 para a Série A1, disputou a Série A1 esse ano. São Bernardo foi campeão da Copa Paulista em cima do Botafogo, vocês se lembram. Então, ele subiu no ano passado para a Série A1. Ele foi campeão da Copa Paulista no ano passado em cima do Botafogo. Esse ano, que ele já disputou a primeira divisão, ele foi quarto finalista do Campeonato Paulista. E, nesse ano, o São Bernardo subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o melhor retrospecto de um time do interior, você não tem a menor dúvida, que é do time do São Bernardo. Afinal de contas, nos últimos dois anos, ele tem dois acessos. Um para o Paulistão e outro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem o Santo André, que é o Ramalhão. E a portuguesa, a portuguesa que subiu este ano, aliás, é o time do governador eleito, o Tarcísio. Que já se declarou o torcedor da portuguesa. Na sua opinião, qual é o grupo mais difícil? Já passei para você um panorama, né? Grupo do Botafogo, o único grupo que tem dois times do Campeonato Brasileiro. Qual é o grupo da morte para você? Escreve aqui no YouTube, escreve aí no Facebook também. Vamos ao regulamento? É o mesmo deste ano. Tinham três regulamentos na mesa. Passou o mesmo deste ano. Portanto, sem reclamação dos clubes. As duas equipes que mais pontuarem ao final da fase de classificação, avançam para a próxima fase. O Botafogo não jogará na primeira fase com o Santos, não jogará com o Bragantino, não jogará contra a Inter de Limeira. Mas jogará contra a Corinthians, Ituano, Ferroviária, São Bento, São Paulo, Guarani, Mirassol, Água Santa, Palmeira, São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Então, mantendo esse regulamento, ao final da primeira fase, os dois piores serão rebaixados para a Série A2. Os dois primeiros de cada grupo vão fazer as quartas de final do Campeonato Paulista. A competição começa dia 15 de janeiro e nós teremos VAR em todos os jogos do Campeonato Paulista. São estas as informações. Terá uma grande cobertura da W Sports, como foi neste ano. Quero convidar você, neste feriado, nós vamos estar com o programa no ar, verdade? 11 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, o melhor e mais completo programa esportivo do rádio e da internet em Ribeirão Preto. Vamos debater os grupos, vamos levantar a vida de cada clube que está nesse paulistão aí, traçar chances do Botafogo. Tem muita informação para você. Não perca diariamente às 11 da manhã pelo Facebook W Sports News ou pelo YouTube W Sports Oficial ou pela Rádio W Sports em Rádio Net ou outras plataformas de rádio pelo Brasil, tá bom? Estão as dicas, escreve aí para mim, deixa a sua curtida no Facebook, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Qual é o grupo da morte para você? É o grupo de Santos, Bragantino, Botafogo e Interdelimena? É o grupo do São Paulo, do Guarani, do Mirassol e também do Água Santa? É do Corinthians, Exito Ano, Ferroviário e São Bento? Ou é do Gigante, Palmeiras, São Bernardo, dois acessos dos últimos dois anos? Santo André, Ramalhão, sempre chato e a portuguesa que volta à primeira divisão. Opinia aí, tá bom? A gente volta amanhã às 11 da manhã. Futebol é na W Sports. A sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração. Até amanhã.